For tons like the face, you have to turn off the lights Agora eu tenho que jogar luz Se você te abusar, a luz não volta MEU DEUS! MEU DEUS! QUE FOI CÉU! ME CAGUEI Mas agora sem enrolação assim, você vai explicar essa história Qual é? Explica! Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje, hoje Halloween! Segundo mod do dia Eu espero, não sei qual é a ordem que os mods vão sair É o segundo mod que eu tô gravando Mas, ok, agora o mod Ele é... Qual é o nome do mod? Friday at Treasure Night É noite? Não né? Treasure Island! Treasure Island? Isso aí, obrigado Explica, explica pra gente aí como é isso Isso é uma fanpage de FNAF Que foi criada... baseada em uma creepypasta Que chama Five Nights at Treasure Island Um monte de boneco Treasure Island? Eu lembro da creepypasta de Treasure Island É aquela que o guri fica perdido numa instalação lá da Disney E aí os bichos criam a vida Eu sei qual é essa Eu acho Espero que seja isso Então basicamente fizeram um Five Nights at Freddy's disso E aí alguém foi lá e fez um fina... um fina... um fina... Um Friday Night Funkin do Five Nights at Freddy's do Treasure Island É isso É isso aí É isso aí, então é isso que a gente vai jogar hoje Espero que vocês gostem do vídeo Links na descrição, eu esqueci o que eu falo Se você gostar do vídeo dá like, se inscreve, links maravilhosos na descrição e bora Eu tô tentando engolir ainda aqui na... na gameplay De pop playtime o meu maior inimigo foi aquele puzzle Aquele puzzle Cuidado, esse jogo contém jumpscares, luzes que pisca... aí é luz que pisca... não, imagem que pisca, calma Luzes fortes e sons altos, você foi avisado Parabéns, você vai tomar um jumpscare Ah... é, olha... Olha esse lindo pelo amor de Deus Friday at Treasure Island Minus Isso parece FNAF pra mim Isso é FNAF É FNAF de música Tutorial Night 6 Tutorial Tá, eu já escolhi Alô, mod? É o mod bugou, eu ainda consegui escolher alguma coisa É o menu secreto Eu consegui voltar pra algum lugar E eu não sei onde eu tô O mod tá zoado É o menu secreto Muito chiado no meu video Peraí, continue Tutorial Tutorial Peraí, qual que tá escuro? Consegui, consegui É o que tá mais escuro É o que tá mais escuro, ok Meu Deus do céu Que som é esse? Dica Preste atenção ao rádio Aperte ENTER para continuar Legal como eu não quero jogar jogo de terror E aí eu decido Vou jogar o jogo de música que eu gosto Que eu aperto a teclinha e o carinha engraçado faz bebop E aí eu vou jogar um monte de terror E aí eu vou jogar 3, 2, 1, go É o game Obrigado por ajudar a gente com isso A gente normalmente tem um cara da staff como um guarda Aperte pra desligar a câmera Aperte pra desligar a luz Aperte pra ficar em... O QUÊ? Vai estar no rádio Você vai gastar bateria fazendo isso Eu tenho que jogar Freddy's Night Funk enquanto eu tô jogando Five Nights at Freddy's É isso mesmo? Aparentemente sim Olha o outro Corri Você não precisa de atenção no rádio Nossa esse game foi muito... Esse game foi muito anticlimático Isso foi muito anticlimático Tá, o que que você tem que fazer? Preste só no rádio Não tem dificuldade Não, preste só no rádio Ah Não, eu tô apresentando só no rádio Eu tô lendo o rádio Por exemplo, você viu uma frase ali que você não leu A gente tem um negócio como guarda noturno E a gente vai ter que explicar isso rápido Você tem que cuidar dos animatrônicos que estão aqui Das figuras de desenho que estão aqui Olha o Oswaldo da Disney Acabei de descobrir Pra alguns tu vai ter que desligar a câmera Mas você vai gastar muita bateria se fizer isso E se você ver o Mickey, você tem que desligar a câmera Como é que eu desligo a câmera? Que câmera? Calma, você tem que configurar Volta pro menu Calma, eu acho que eu tenho que configurar Que câmera? Que câmera? Notas Ali, câmera tu Tá Bota os pulsos Vamos botar QWE QWE Down Isso, era exatamente aí que eu queria botar E o porquê que eu tô ali? Não, minha pausa é no enter Calma Ou no escape Não, não é não Calma Q W Vamo Nada aconteceu Nada aconteceu Nada aconteceu Floriano QWE DF Ok Tá Ah, o Q desliga a câmera Meu Deus Meu Deus Que creepy Tá, olha Até onde eu sei Esse Mickey aí Eu me matei Porque eu não consigo mais ligar a luz Esse Mickey aí Invertido aí Ele é Power-1 É então Eu buguei meu power, gente Alô Eu vou ficar parado Eu morri de novo Hahaha Eu não sei jogar Final Fantasy Até onde eu sei Esse Mickey aí Esse anticlimático Não sei o nome Ele é cego É o negativo Ele é meu? Isso Não, ele é cego Ah, tá Então ele não escuta você Por isso você tem que desligar as coisas Tá bom Não, não é Ele é cego? Eu não sei Isso não faz muito sentido Não, ele é cego Aí você desliga as câmeras Elas podem fazer barulho Aí eles falam Hum, ele não está aqui É uma coisa assim Tá, peraí, peraí, peraí Uff Yes Aí, tá vendo? Eu ainda tenho que jogar Friday Night Funking Eu quase esqueci por um momento É Ai Como que eu? Como que eu? Que que eu aperto? Vai, Yumi, cuida da... Cuida da parte... Five Nights at Freddy's Eu cuido da parte do... Do Friday Night Funking 3, 2, 1, go QWR QWR Q, desligar a câmera W, desligar as luzes Z, eu fico parado Ah Tá, lê ali o rádio Lê o rádio Eu tô lendo o rádio Ele só falou que tu tem que desligar a câmera quando o Mickey aparecer Certo E o meu instinto foi falar o Mickey preto Eu não sei porquê Mickey preto Vai, aí, aí, ó Ligado Agora, Friday Night Funking gameplay E o Mickey preto é o rádio E o Mickey preto é o rádio É a minha mesma ativa 3, 2, 1, go Cara, esse é o tutorial Cara, esse é o tutorial Ah, eu não... Cara, é... Imagina... QT Só que 3 vezes Porque tem que apertar um budão específico pra alguma coisa que vai acontecer na tela E eu provavelmente vou errar muito mais do que eu queria Eu espero que a música não seja tão difícil Ah, não deve ser, não Eu vou te ajudando por aqui Mas não conta com a minha ajuda Eu vou te ajudar, mas não conta com a minha ajuda É, eu vou te ajudar, mas não conta com a minha ajuda Ei, apertei É, então eu apertei também Não conta com a minha ajuda Tipo, quando eu sei que ele vai aparecer e eu não tenho confiança em ti, eu vou apertar Tá bom Você também vai ter que fazer a mesma coisa com o Osvaldo e o Impurity Desligar a câmera, tá? Tá bom, agora eu abri seu Impurity O legal é que tem o sistema de... Tá bom A pretensão dele vai aparecer A sua bateria está carregando quando você canta Ah, interessante isso aí Da hora, da hora Eu ia falar que tem as notinhas, as coisas de FNAF ali Eu não... Cara, é dois jogos, uma letra de diferença Eu vou falar FNAF quando eu tô falando FNAF Quando eu aparecer um outro personagem você vai ter que ficar parado, hein Eu fiquei parado, é isso Eu não fiz nada, o Assassin Steel era no E, né É, então, esse aqui eu fiquei parado, é no E, sem sei Ei, eu não só... Tá Ei, eu apertei, eu já disse que eu tô fazendo aqui também Sempre desliga a câmera ao invés de ficar parado Mas, toma cuidado, você não pode desligar a câmera se você tá parado Então, tu para a câmera e aí tu fica parado Tá, então, eu desliguei a câmera quando você ficou parado naquela hora É, mas tu não pode fazer isso enquanto eu tô ficando parado Ó, viu, ele fez o negócio, você não fez o bagulho Aparece os dois, tu tem que desligar a câmera e aí ficar parado É uma nota dupla É por quê? Ah... Não, aquilo não é a mini, eu tenho certeza que não é É a mini Impuret Yumi! Eu apertei, eu apertei Eu apertei Eu aperto Agora aperta Eu apertei Yumi, você é uma Yumi, fica no canto Morrer Nossa, ele tem uma coisa pra cada cara, pra cada bicho Eu não sei o que é isso, meu Deus do céu, tá bom Você ficou parado e parou por algum motivo Você não falou que tinha que segurar Eu não falei que tinha que segurar É óbvio Não, não é óbvio Uma coisa que eu não entendi é Os dois que eu tenho que ficar parado Eles também são cegos, por que que não funciona com o Mickey ficar parado? Os outros deles não são câmera fóbico? Não sei Eu não lembro Ele fica parado agora, eu acho Se liga Não, tem que apertar e ficar parado Eu não lembro o lore desse jogo Eu não joguei, eu não cheguei a jogar esse jogo Só vi o vídeo Tem que apertar, tem que ficar parado Ele apareceu primeiro O que que... O cara que tu tinha que ficar parado apareceu primeiro E aí depois o cara da câmera apareceu E eu vi que você apertou a câmera ali Apertei sim Eu acho que tem que ficar parado antes dele aparecer É porque eu acho que vai ser aleatório Não, não vai ser aleatório É charting, isso é evento de charting Evento de charting? Porque na real eu tô chutando o tutorial Mas o tutorial tem um lance do rádio Ali em cima É, o tutorial tem tipo, ele tá explicando Nas noites ele não Não tinha tipo a sequência dos zumbis aparecendo Era tecnicamente aleatório Não sei Não lembro Vem agora Vem um Mickeyzinho Eu acho Fiquei branco Agora não sou mais For tons like the face You have to turn off the lights Agora tem que jogar luz Se você abusar Se eu abusar a luz não volta Meu Deus Que foi céu Me caguei É isso Acabou o vídeo Derruma Ainda é muito difícil Ficar pensando que Não, 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 não Isso aí foi sacanagem Isso aí foi sacanagem Não, 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 isso aí foi sacanagem Não, 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 não Isso foi sacanagem Isso foi sacanagem Então família Então família Depois de mais ou menos uns 20 minutos da gente morrendo, 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 morrendo Eu descobri que a programação do jogo ela tá estragada Como é que eu posso dizer isso? Os animatronics, ou seja lá o que isso aqui é Eles funcionam da seguinte forma Eles aparecem E aí o tempo que eles ficam na tela é baseado em frames E eu jogo com o jogo de escapado Eu jogo a 240 frames Ou seja, eles ficam Eles são supostos ficarem por 240 segundos Eles ficam por... Segundos não, frames Ou seja, eles ficam por 4 segundos se tu estiver jogando a 60 fps Mas como eu jogo a 240 Eles ficam por 1 segundo e me matam Então eu descobri que eu tenho que botar meu jogo a 60 fps E agora o mod funciona Vamos lá, vamos lá Não era culpa minha Mentira Só o Bep sabe o que ele viu Só ele sabe Que eu não vou jogar esse mod Esse mod já, esse jogo Isso ainda é muito creepy Olha, ele demora muito mais agora pra ele sair É, porque tá menos coisa Tipo, o jogo todo ele é mais lento Porque agora ele tá na velocidade que era pra ser Só as notas eu acho que tão do mesmo jeito Ah, as notas tão do mesmo jeito As notas elas não rodam por fps Mas os animatronics tão Eu vou chamar de animatronics Desculpa, eu não joguei isso Os bicho Os bicho Tem pressão Ah, mas esse BF é assustado Porque eu me lembro de jogar no Pop Playtime Era exatamente assim Exatamente assim O Mickey tá me encarando Socorro Socorro Defensa 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 é o Mokei É exatamente igual ao Mokei É o Mokei É exatamente igual ao Mokei Meu Deus do céu É o Mokei Cantando baixinho É Ah, é por isso que eu apertava pra desligar a luz E ela desligava pra sempre Porque Foi isso aí Pro Player O... É tudo isso que eu tenho pra te dizer Ok O lance era que... Como é o nome? Eu esqueci o que eu tava falando O Framerate tava mais rápido Aí você desligava a luz por um segundo E ela se contava como... É, e aí contava como abusando É, e aí contava como abusando É legal que ele te deixa me explicar, né? É, ele te deixa eu explicar Porque se não era... Era aqui, ó Eu tô coçando a minha testa Por favor, não aparece ninguém Obrigado Cara Cara, isso é assustador E aqueles olhinhos ali em cima também É, aqueles olhinhos ali Ainda bem que você apertou Porque eu já tinha esquecido o que eles falaram O que a minha tinha que fazer É isso aí? Acabou 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 o jogo De um até quatro É pra perdedores E depois ele te joga no meio dos lobos Ah, faz isso aqui Ele te joga um monte de bicho ao mesmo tempo Abrindo a minha porta aqui Eu tenho que admitir que eu me caguei Eu tenho que ouvir Não Eu too Não tem música O Boyfriend, isso aqui é um mod em que ele tá vendo sites impróprios, e aí o pai dele entra e ele tem que apertar a Q pra mudar de aba. Tu estragou pra mim, obrigado. Meu Deus do céu. Já sabe o primeiro risquinho de fazer disso aqui, né? Tamo aí. Aí se ele tomar um susto, é... Ele toma um susto, é o pai do Butters gritando, você tá de castigo! Ah, eu preciso disso agora. O mod que é o Butters no computador, esse tá de castigo. E aí ele tá? Deus do céu. Quanto é uma noite no final até? É vinte minutos? Dez minutos? Não, seis minutos aí. Dois minutos. Seis, oito minutos aí. Parece muito mais quando eu tô todo cagado. Não é verdade. Gente, eu tô ficando sem bateria. É, então. Tá vindo pouquíssima nota. Eu juro que eu tô cantando certo. Na verdade eu errei cinco, vai. Talvez ele encarar da missclick também. Ele encara na tua alma. É. Para de dar missclick aí, ou. É, não, não me esque... Não, pera, quem tá missclickando sou eu, né? LOL. Deve ser. Entendido, tenha um bom dia. Ele tá jogando Friday Night Funkin'. Ele tá jogando Friday Night Funkin'. E aí os animatronics são tipo... Jogadores de osso. Olhando pra ele e falando... Pare, pare. Jogue osso. Osso é muito mais... Eu não sei o que osso é, na verdade. Muito mais difícil isso. Tem muito mais habilidade. Eba. Cerebro. Cerebro. Me dá um scroll. Nossa, eu errei uma e eu vi aí a cara dele. Zero por cento. Tá, então quando eu desligar a luz, a próxima vez vai ir. Para de me desplicar. Para de me desplicar. Ica para. Canta, canta. Eu tô deitando. Liga a luz. Não tem como ligar. Eu acho que é objetivo isso aqui. Eu acho que não. É sim. Se aparecer mais, então não tem como... Coisar. Só tem como ficar parado agora. E a minha barrinha não tá subindo, tá? Meu Deus do céu, eu não tenho como... Morri, morri. Não tenho como ligar dela. Ok. Então, foi aquilo que eu te falei. São eventos aleatórios. Lembra quando apareceu o Mickey lá antes dos 3, 2, 1? Agora não apareceu. Ah, eu não tenho vida. Eu não posso morrer pra nota? Não, mas você perde a bateria. Não. Perde sim. Ah, eu perdi a bateria. Tá, é reiniciar isso aqui porque é só de ver eu com 50 erros e o gatilho. 50 erros e uma nota. Eu acertei. Obrigado. Na verdade é porque eu tirei o negócio da... É porque eu diminui os FPS aí. Ele dá uma lagada que eu percebo mais só. Ah, 3 da manhã, 62% de poder, de energia. Ah, então tipo, na outra eu tirei 10. Realmente são eventos aleatórios. Não tem como. É bom porque não precisa criar memória muscular. É. Entretanto, ele completamente mata aquilo que eu falei no começo do... Da run. Eu falei que provavelmente era porque eram eventos. Pior que eu não posso nem falar. Ah, é evento de aparecer alguma coisa. Ele só não diz o quê porque não... Oh! Da hora. Ah, é. Da última vez a gente tinha ouvido esse silênciozinho. É. É bom que minha barra esteja no 100%, tá? Eu não consigo olhar. Tá, 259. 54. 55. Fiz um combo gigantesco e aí o jogo deu uma travadinha. Eu preciso fechar meu Opera. Eu preciso desligar o computador do vizinho pra economizar FPS, né? É, faz sentido. É, se o frame rate disser cedo porque nós... 3. Se o meu computador não segue regras... Justo. Uhuuu! Sim. Boa. Confundi. Infelizmente o pai é muito bom, né velho? Acontece. O pai tá 1. Extremamente 1. Absurdamente 1. Deixote criou um novo... Deus. Agora que eu vi que ali no canto é uma caixinha da Amazon. É o sorrisinho da Amazon. É, caixinha da Amazon. O... O... O pai tá tão... Calma! Lagô! Lagô, mas eu acertei mesmo assim. Isso que importa. Aaaa... Aaaa... Que que você? Opa! Aaaa... Aaaa... Justamente assim que meus céus parece. Isso é uma cutscene? Não, obrigado. Night 6! Tem alguma coisa gargarejando no meu ouvido. Ah, no Night 6 é impossível, Tórico. Por quê? Não é possível não, tipo, é muito difícil. Parece que eles se combinaram. Preste atenção para a posição e use suas defesas de acordo, tá bom. É, aquele negócio tutorial lá. Como assim, negócio tutorial? Você quis dizer... Cadê? Deixa aparecer, deixa aparecer que eu vou... WQQWE. Assim óh, sei lá. Se liga, 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 se liga. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. 3, 2, 1, start. Assim? É. Exatamente assim. O que é isso? Ah, eles combinaram. Combinaram literalmente. Como assim literalmente? Literalmente, eu não sei. Você tem que baixar a câmera. Vamos tentar te ver. Tem alguém gargarejando no meu ouvido de novo, de novo. O lance é se apertar os três e ver qual funciona. Tipo, você... Ele vai aparecer, aí você aperta aqui. Aí, aí... Aí você segurou ele, segurou ele, segurou ele! Meu Deus do céu, funcionou. Você usa os três de uma vez e vê qual funciona. É o E, é o E. Não é o E, não! Não é o E! Eles geralmente combinaram, você tem que apertar os três. Eba! Eba! Meu Deus, ele é muito feio. Tô parado. Não é o E! Não, é o E! É o E! Tem que apertar os três ao mesmo tempo, todos os bonecos? Não, tu dá um Q, aí tu dá o... Q, W, E! Eu morri! É o Q, W, E, eu não sei, eu me entendi! Ah, eu sou uma ambulância Do nada Aumenta o maior tenso Eu sou uma ambulância Do nada Eu fico bobo quando eu tô assustado Eu não passei Ó, esse aí era com Q também Tá bom, pode ligar Tem dois que é com Q Eu acho que o que aparece do lado é com E Mas tem aquele que a gente segurou o E Ele bundou pra gente Tipo, os dois que aparecem na direita É desligando a luz Calma, é da luz? Não, é desligando a câmera, perdão Ah Ah, o som da minha esquizofrenia É, é exatamente assim Não é? É exatamente assim, eu tô deitado Não tem nada no quarto Não tem barulho nenhum aí de nada Como é isso aí na minha cabeça Eu não sei o que é isso aí Ah, é o W É a luz, é a luz Não, what the fuck Não, não é a luz Eu apertei a luz e ele olhou pra tela É, então foi o que eu falei Eu não sei Eu assumi que era luz Não, não Quando você aperta Ai meu Deus Quando você aperta a luz Todos os bonecos mudam O sprite Esse aí era luz Esse aí era luz Ele é o Mokei Ele é o Mokei Ah, eu entendi Yumi, eu entendi Entendeu? Todos os bonecos são o mesmo boneco É um boneco só Mas ele aparece em posições diferentes Dependendo da posição muda o Dependendo da posição muda o jeito que se tem que fazer pra poder fazer ele sumir Ah Ah Eu só não entendi ainda porque tem um que ele tá na porta Esse aí é de nanoluz Ou ele vai ser o E Não, ele é desligado a luz mesmo, tá bom Porque ele é um Mokei O que tá na porta é o Oswald É, só que o Oswald eu não sei Quando eu desligo a luz, normalmente ele não some Não, o Oswald é o Mokei É a minha também, aparece na frente O Oswald é a câmera Eu sei Ó, luz E aí, você vai sair, amigão? Qual f... A luz apagou de novo Não, não Então, foi que ele saiu Só que ele voltou Ele é psicopata E um artista Esse daí eu acho que é o E Ou pode ser... Ah não, é o E, tá bom Ok Ele é muito quietinho Eu quero tanto Meu Deus Esse aí é o que? 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 Isso Olha isso Dois cérebros, né, velho? Fazer o que? Hehe Câmera Câmera Tá, eu acho que até esse momento Você já entendeu E... Não, você não tinha entendido não Porque você só apertou Quando eu falei Luz Ele é muito caladinho Tá, uma coisa é Eu não sei ainda Aquele que aparece em cima da gente Parece que não Na direção do Oswald Tem um que aparece ali Ele não some quando você aperta a lanterna Eu acho que é a câmera Não é a câmera Ele não some quando você aperta a câmera Não, dúvida Eu vou apertar todos É o que eu... Então, é esse daí É o que a gente aperta todos Calma, qual é o... Não é qual? Ele aparece na direção da porta É o que aparece na esquerda? Eu não sei Direção básica Sim, é o que aparece na esquerda Então, é o E É o E Não, não É esse aí É o E Funcionou, sabe? Eu não sei como Mas funcionou É o E, é o E Ah, tá bom Acho que tinha saldado muito cedo Daquela vez Posso não... Tem um minuto de poder respirar Nisso aqui, velho Tem um minuto de poder respirar O medo Olha ele no olhinho O medo Não É igualzinho É igualzinho o Mokei Safado Cara, a junção dos dois jogos ficou muito boa Ficou Ficou Cuidou muito Só não usem muito esse formato e estraguem ele completamente, por favor É igual fizeram com os purguês Igual fizeram com os purguês, não sei Não é ambulância Não é ambulância Ele não é ambulância? Para, você não é ambulância Para, você não é ambulância Ai meu Deus, esse único frame Tipo, eu não errei Mas antes de entender que eu acertei Mas antes de ele entender que eu acertei a bola da travadinha, ele contou como erro Ah E aí mostra ele, todo obscuro com os olhos, meu caramba Não é ambulância Não, eu é Obrigado Câmera, cara Eles não quer Tá bom que dá para apertar o W ao mesmo tempo Só o que que não dá Porque eu não tenho como tu desligar uma câmera com o W ligado Ele não faz sentido Tipo, eu sei que é do jogo normal, mas Não faz sentido para mim Não faz sentido Aêêê Acabamos Não, acabou, acabou Só tinha três músicas Não, você não quer noito set Tchau Então, família O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dia de Halloween Tamo junto Não esquece de gostar do vídeo Dá like, se inscreve Links maravilhosos na descrição E tchau Tchau Música Música